Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, é isso aí! Pessoal, deixa eu falar uma novidade para vocês, hoje, hoje já tem uma semana mais ou menos, nós introduzimos aqui na loja a isca espertinha da KV, gente, é uma isca fantástica, é um tweetbait, ela tem o corpo da Charutin, só que é um tweetbait, por dentro ela é totalmente modificada, o equilíbrio dela é para tweetbait, então, além dos trabalhos normais de tweetbait, eu fiz o teste dessa isca no mangue, essa isca é fantástica para pescar robalo, tem uns trabalhos que dá para você fazer com ela que realmente surpreende, é uma isca que inclusive nada de costa, é impressionante! Vamos para a bancada, eu vou mostrar essa isca para vocês, já está disponível aqui no www.espaçopesca.com.br, bora lá! Então vamos lá pessoal, essa aqui é a espertinha da KV, isca muito boa, você tem várias cores, aqui eu estou só com algumas, porque algumas já estão em falta, vendeu muito bem, graças a Deus, deixa eu começar por essa aqui, mostrar só as características dela para você, vamos lá, isca espertinha, ela tem 9 gramas, é um peso de arremesso muito bom, mede 7 centímetros, tamanho também muito bom, tamanho médio, não é pequenininho, não é grande, tá? Ação, ela é meia água, é uma tweet bait, tá? É uma isca fantástica, essa cor aqui, em específico, é a cor transparente, dorso preto e barriga laranja, tá? Uma cor muito legal! Aí você vem aqui, ó, para a próxima cor, tá? Essa aqui é a transparente cabeça amarela, uma cor fantástica, que pega muito bem nas águas claras aí, vai muito bem. Tradicional, branca-osso, que é bem bacana, é uma isca muito legal, tem um detalhezinho bem bacana no queixinho de vermelho, ó, um detalhezinho no queixo vermelho, espertinha da KV, essa isca é legal pra caramba, vocês vão ver, eu fiz a teste prática dela, me surpreendi muito com nada dessa isca, além do tweet bait tradicional, dá para você fazer tanta coisa com essa isca, gente, é impressionante. Essa corzinha aqui é uma corzinha que eu gosto muito, transparente, com as costas amarelas, as costas amarelas, e a barriga laranja, muito, muito boa. Essa aqui é muito bacana, transparente cabeça vermelha, às vezes com a água clara, está pegando muito bem, às vezes o vermelho ajuda quando a água fica um pouquinho mais turva, mas ela é uma isca específica para águas claras, muito boa. E a tradicional, branca, com as costas amarelas, tá, é muito boa, amarelo e limão, muito boa, essa cor é bem bacana, essa cor pega nos dois tipos de água, águas escuras e águas claras, ela vai bem, é uma cor fantástica. Você tem as cores prateadas, mas no mercado está em falta, devido à pandemia, porque as cores prateadas são feitas terceirizadas, e é isso aí, essa é a espertinha da KV. Galera, não deixa de dar o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Logo, logo, eu vou trazer para vocês aí, o teste prático dessa isca, vocês vão ficar doidos, eu já fiz, pega demais, é muito boa, essa isca. O link dela está aqui na descrição do vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto